Olá, B1! Tudo bem com vocês? O que é que temos para hoje, hein? A canção das cores. Vamos brincar com as cores? A canção das cores. Vamos brincar com as cores. A canção das cores. Vamos brincar com as cores. Vamos brincar com as cores. A canção das cores. Vamos brincar com as cores. Vamos brincar com as cores. A canção das cores. Vamos brincar com as 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 cores.